Salve galerinha do YouTube, vamos continuar a nossa série aqui de joguinhos do Atari. Vamos estar vendo alguns jogos um pouco mais fraquinhos, só que merecem menção aí, muita gente joga e gosta deles. Eu também gosto desses joguinhos aqui, apesar deles ser bem simples. Esse aqui é o Black Attack, onde você vai lutar contra os mares aí da Atari. Então a gente está tirando aqui uma pasta de dente dos alimentos, né, fast food aí, para proteger os dentes, proteger a boca. Beleza, esse é um jogo bem difícil, você só vai poder avançar até um certo ponto, depois fica meio, depois fica muito difícil. Mas eu já vi gente na internet me fazendo recordes absurdos aqui nesse jogo, né, e eu não consigo passar da quinta fase aqui. Mas é difícil mesmo. Beleza, aqui a gente tem... Alimentos diversos aí, morango. E a pasta de dente, ela vai acabando, né. Se o alimento tocar nos dentes, ele leva eles embora, olha, tá, tô perdendo. Tempo também faz com que acabe a pasta. Então você tem muitas dificuldades aí. Esse jogo é bem legal. É bom para você pegar um bom controle do seu controle. Nesse caso aqui eu estou usando o teclado. Agora é a joia, ó, fez. Fez uma certa quantidade de pontos, a gente ganha um dente. Mas não é o suficiente. Beleza? No comecinho dá para você salvar o dente, mas logo logo você não consegue. Ele enrelou, o dente já some. É um jogo também da Activision. A Activision tem vários jogos aí, né. Todos esses jogos aqui assinados pela Activision já é com a nova equipe. Quando eles deixaram a Atari. A Atari foi comprada pela Warner, né. E aí teve um desentendimento e eles montaram a sua própria empresa. Tá ficando difícil aqui. Daqui eu já não passo. Ah, eu vou passar porque eu ganhei um dente. Mas acho que a pasta de dente nem vai dar mais, quer ver? Tá. Ah, o tempo está acabando. Eu não consigo acertar ninguém. Acabou. Agora eu tenho um dente que eu ganhei. E eu posso ver os próximos inimigos. É um sorvete, né. Parece ser fácil defender um dente só, mas não é não. Ele vai relar e o dente já vai subir, quer ver? Ah, não dá nem tempo você se mexer. É isso aí. Fiz bastante pontos. Mas infelizmente é o fim. Bacana. O jogo é legal, né. Vamos para a próxima. O próximo jogo é conhecido. São os caça-fantasmas. Esse jogo tem versões para o videogames. A gente começa selecionando as nossas armas. Nossos itens, né. Pegar aqui uma armadilha. E o objetivo aqui é ganhar dinheiro. Você vai prestar um serviço. Eliminando os fantasmas. Baseado aí no filme. Aqui tem um fantasma. Tem aquela regra. Você não pode cruzar os raios, ó. Cruzei. Explode. Vamos para a próxima missão. Parece que esse jogo tem final também, né. Mas eu sou bem ruimzinho com ele. Coloca a armadilha. Chama o amiguinho. Vamos tentar pegar esse fantasma aqui. Ó, fechou. Pegou. Agora é só ativar a armadilha. Só que ela está torta. Não deu. Beleza. Vamos para o próximo jogo. Esse jogo também é bem simples. Devia estar lá no final da lista. Mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Que é o Bombang. Bombang. É uma senhorinha que tem que se livrar de uns cupins, né. Eu não sei se são cupins. São aranhas. Só sei que você tem o limite que está ali embaixo. De insetos que podem entrar na sua casa. Passou daquele limite. E eles começam a destruir. Beleza. Então você tem que se manter aí. Tentar espantar o máximo possível de insetos. Como o pessoal já sabe. O jogo vai começar a acelerar. Mas nesse caso nem chega, né. Ele começa a fazer movimentos. E você leva um baile. Olé. A dificuldade vai aumentando. Vamos ver quantos pontos eu faço aqui. Esse jogo aqui é difícil pra caramba. Lembrando que a maioria dos jogos de Atari são jogos de dois. Você joga com o seu amiguinho aí. Pra fazer o melhor record. O primeiro jogo que eu estava vendo. De uma pessoa. Foi o Superman. Antes dele todos os jogos aqui eram de dois. Eles foram projetados pra isso, né. Pra família. Salvo alguns jogos piratas aí. Que desenvolvedores não oficiais. E deixei passar um monte. Já perdi. Bom, vamos pro próximo jogo. O próximo jogo também é bem simples. É o Dragon Tersuri. Bem conhecido aí. Por isso que ele tá na lista. A gente tem que desviar dos fogos ali do dragão. E entrar na caverna. Ah, na caverna do dragão. Eu disse caverna do dragão. É isso aí. Lá a gente tem os tesouros. E é só pegá-los. Belezinha. O jogo é bem simples. Vai ficando cada vez mais difícil. É aquele sisteminha da Atari. Beleza. O jogo não é difícil também não. Mas ele é bem repetitivo. Só que ele tá aqui porque ele é bem famoso. Bem conhecido. Um joguinho bacana aí. A gente pode se esconder aqui, né. Opa. Opa. Eu passei. Só tem uma vida. E aí. Acabou. É isso aí. Bom, agora vai começar a ficar bom, né. A gente vai pro próximo jogo. Que é o Frankenstein. Esse jogo aqui é legal. Você tem que cumprir as missões. Que é levar aquele objeto lá pra cima, né. Que é uma peça do Frankenstein. Ele tá sendo alimentado por raios. Você tem o tempo. E também não pode ser atingido. Né. Que a gente tem um certo número de vidas também. Conforme você vai sendo atingido. Ou fica enrolando muito. A energia do Frankenstein vai crescendo. Ele vai ficando nervoso. Se ele ficar nervoso até o máximo ali. Que nem o Hulk. Já era, né. Game over. Ele vem aqui. E acaba com a sua raça. Belezinha. Tô subindo. Eita. A gente entrou ali no castelo dele. Tá cheio de morcegos. Você tem que subir lá em cima. E levar o objeto. Esse jogo aqui. Ele parece que tem final também. É bem bacana. Já viu o carinha virando. Eu cheguei no final. Porque eu sou ruim. Mas a internet. Até aqueles jogos de velocidade. Tem gente que faz uns recordes incríveis. É só digitar o seu jogo mais difícil ali. E colocar recordes. Que você vai ver. Sempre tem um nerd aí. Que joga pra caramba. E aí. E aí. E aí. Game over. Não. 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 Ah. Vamos para o próximo jogo, é outro clássico da Atari, o Asteroids, esse jogo aqui é oficial, original dele O pessoal conhece bastante esse jogo, porque ele vinha grátis em alguns videogames Você comprava videogame e sempre vinha um jogo de graça Para você testar, na verdade, isso daí não é bem grátis Tem uma lei no Brasil que obriga os fabricantes de aparelhos eletrônicos Eles não podem vender aparelhos que dependam de outros aparelhos É uma prática ilegal Então, como o videogame depende de outro aparelho, você ganhava um cartucho para poder testar Isso aí acontecia com muitos outros aparelhos Belezinha? Pessoal, coloca aí embaixo nos comentários qual o cartucho que veio com o seu videogame Quem teve o Atari Ou outros videogames, que até os clones tinham que obedecer essa regra Por incrível que pareça, ao meu ver, o Decathlon Decathlon, nosso controle agradece, né? A gente destruía o controle Só que como eu mexo com eletrônica, a gente consertava, era muito fácil arrumar os controles Mas o pessoal que não mexia com eletrônica, vixe Bom, vamos para o nosso próximo jogo Nosso próximo jogo aqui é o Adventure É um joguinho de RPG O primeiro jogo de RPG gráfico aí da história Porque já existiam jogos de RPG, mas com textos, né? Para computador e tal Como o RPG é mesmo Mas essa versão aqui com personagens, com inimigos, com missão O primeiro que fez foi o Atari, né? Aliás, ele foi premiado por isso E foi um dos jogos que teve o easter egg Dizem que é porque o pessoal da Activision estava descontente, né? Porque não eram reconhecidos Eram tratados como peão E realmente eles eram artistas Esses jogos aqui são obras de artes aí Feito com 4K Belezinha Esse jogo é bem bacana Apesar que eu estou preso aqui Deixa eu pular aqui para a ação Eita, mais um pato aqui Quer dizer, dragão, né? Esse aqui está verde de raiva Vou fugir Vão achar a via preta, eu sei Eu vim aqui só para esconder dele Agora eu posso ir Acho que ele foi embora Belezinha Vamos lá para o castelo preto Pegar O cálice Que é o objetivo do jogo Esse aqui é o modo fácil Ixi, olha o dragão aí de novo Consegui Solta Beleza Beleza Está aqui o cálice Essa primeira fase Tem várias dificuldades esse jogo, né? Esse daqui é mais fácil Só um dragão de novo Eita Agora me enrolei Agora me enrolei Joguei seu escape Ixi, morri Vamos para o próximo jogo então O próximo jogo é outro clássico Aqui é o Smurf É o resgate da Smurfette A gente vai passando pela floresta Quem assistiu o Smurf Sabe que eles são criaturas da floresta Passando por alguns obstáculos O cenário é bem bonito Tem a musiquinha legal também Alguns inimigos aqui A aranha No meio da cidade Está ali a Smurfette É só pular na plataforma E Beleza Joia, joia, né? Se você continuar jogando Vai começar a aparecer novos inimigos A dificuldade vai aumentando A gente tem tempo também, né? É bastante tempo E ó Primeiro inimigo aí O corvo do Gargamel Começa a repetir também Algumas cenas Mas você tem que passar Ó Snake Cobra Repetindo O cenário aí é bem bonitinho, né? Por isso que o pessoal gosta desse jogo Esse jogo aqui é um dos preferidos também Na época era muito difícil a gente encontrar esse jogo É difícil encontrar tudo, né? Porque A Atari demorou pra entrar no Brasil Pra onde será que ficou no vai, hein? Fui embora Será que se vai embora também? Ixi, ele voltou Ele é tão lento Opa Vambora Grande aranha Subiu pela parede Beleza Snakes Black snakes E Opa Tem mais um inimigo aqui Cadê a smart flash? Ah, apareceu É isso aí O joguinho é bem bonitinho, né? Vamos pro próximo aqui Esse jogo aqui Esse jogo aqui É o Star Wars O Império Contra-Ataca A gente já fez uma versão dele, né? Uma parte da versão dele Pra Mega Drive Utilizando o Basic Short Z Tem a série aí No canal Belezinha O objetivo da gente É destruir esses inimigos Essa série de Star Wars Cada uma delas Representa Algumas cenas do filme Essa aqui é a parte Que eles entram no planeta Tem uma guerra ali Essa nave Parece ser aquelas motos Que o pessoal usava na floresta A gente tem que destruir Toda essa série De inimigos Não pode deixar eles Chegar lá no fim Se não Tá Game Over Conforme você vai atingindo Eles vão mostrando Os seus pontos fracos, né? Uma bolinha de energia ali Ali Piscando Se você der um tiro só ali Você destrói ele Mas é bem difícil Ficar atrás da cabeça Como é isso? Sim E quando começa a tocar essa musiquinha, é a força né, the power, como diz os americanos. E aí você fica invencível por um tempo, é hora de meter bala aí, não tem nenhum problema em ser atingidos, só perde o rumo dela, essa é a parte mais difícil, controlar a nave e acertar o inimigo ao mesmo tempo, a gente também tem que desviar das balas. Vamos para o nosso próximo jogo, é o Donkey Kong Jr., esse jogo aqui é bem legal, eu gosto pra caramba desse, já estou ficando até bom nele. A gente tem que resolver alguns desafios né, a la Faustão aí, e a primeira fase aí está garantida. Beleza, a gente tem que libertar o macacão ali. Essa parte é só subir as três chaves, pra poder libertar o King Kong. E foi sequestrado ali pelo Mario né, o Jumping Man. Ele conseguiu capturar o Donkey Kong no primeiro jogo. Agora o filho vai lá resgatar o pai. Aqui a gente tem que pular esses obstáculos, subir essas plataformas, esse jogo aqui é bem bacana, eu gosto muito. Vamos agora para o próximo que é o Temon Attack. É um joguinho de nave bem legal, você tem que derrotar as criaturas do espaço, criaturas malignas aí né, o disc, esse daqui é um port de arcade, de máquina, e essa versão do Atari é bem mais bonitinha, eu acho legal né. Apesar do gráfico ser inferior, os desenhos são melhores. O som também é bem legal, essa versão. As criaturas aqui se dividem em dois, o pessoal tá vendo. Quando fica um só no final, ele vem e desce pra te atacar. É bem difícil você prever pra onde que os bichos estão indo né, na hora de atacar eles, eles ficam se esquivando. De uma forma bem aleatória. Os efeitos, os sons, tudo aqui é joia. Vamos agora pro nosso próximo jogo, outra pérola aí da Activision, é o Frost Peach. Quando a gente vai pegando pedacinhos de gelo né, pra montar a nossa casa. Ele vai pulando aqui. Parece que é no sentido vertical, mas é no sentido horizontal. Ok. Terminou a casinha, é só entrar. Tem diversos formatos no piso, você não pode relar nos inimigos, senão ele te arrasta pra água né. Aqui a gente pode pegar os peixes, tem um urso pular ali pra atrapalhar o caminho. A gente pode inverter o sentido do gelo, pressionando o botãozinho. Só que isso gasta um bloco né. Tem partes do cenário que são noturnos. E outros mais iluminados. Aí começa a aparecer novos inimigos. A gente tem ostras, tem as gaivotas. Eu acho que é gaivotas né. Você não pode pular na água e nem ser atingido por eles. Ó, já é joia. Você pode pegar o peixinho né, o peixinho dá pontos. Essa daqui ele se abre ó, se você bobear, você cai ali pra dentro. Também tem que desviar do urso né, se o urso de capturar já era. Belezinha. Vamos pro nosso próximo jogo. É o Decathlon. Esse jogo aqui é bem legal, a gente jogava em casa aqui. Fazia um torneio. Ele tem várias modalidades, você pode escolher uma delas. Ou jogar todas né, que é o Decathlon completo. O primeiro é a corrida das 100 jardas. É uma corrida bem rapidinha, só pra gente aquecer. E o pessoal já conhece né, tem que chacoalhar o controle pra esquerda e direita pra poder ele se movimentar. Quem chacoalhar o controle mais rápido ganha. Por isso que os controles se quebravam né. Aliás, todas as modalidades precisam desse movimento aí. A gente pode jogar até 4 pessoas em todas as modalidades, ou apenas em uma a gente escolhe. Esse aqui é o salto à distância. Só que você não pode queimar né. Não pode pisar ali na linha. Belezinha. Fiz uma pontuação boa. 785. Eu posso escolher a próxima modalidade. A gente vai lançar aqui, essa bola de ferro. Esqueci o nome. Belezinha. Fiz uma boa pontuação. Vou ver se eu faço uma melhora. 972. Agora a gente vai pro salto em altura. Salto em altura você tem que pular na hora certa né. Senão ele rela ali e já queima. Já perdeu. Tem uma pontuação bem ruim. Você tem 3 chances pra melhorar sua pontuação. E conforme você vai melhorando ela, você vai tendo mais chances. Falhou. 400 metros. A corrida de 400 jardas. Essa daqui. É bem cansativa né. Mas ainda tem a do final. Vamos pra 100 metros com barreira. 100 jardas com barreira aqui. Essa daqui é bem complicada. O pessoal colocava o controle nas pernas. Chacoalhava e pulava. Chacoalhava e pulava. Era doideira. Mas. Tinha que se matar aí pra fazer a melhor pontuação. Cada um tinha o seu estilo. Belezinha ó. 272 pontos. Ele fica registrado ali. Aqui eu só tô trocando. As modalidades pra gente ver né. Agora a gente tem. O lançamento de disco. Tomar cuidado pra não queimar. Não pisar ali na linha. Beleza. A pontuação boa. 688. Temos o salto com vara. É o mais complicado de. De acertar os tempos né. Tem dois tempos. Quando você abaixa a vara. Quando você solta ela. Isso tem que ser no momento exato. Aqui eu consegui 528 pontos. Se eu fizer uma pontuação melhor. Eu posso continuar tentando. 588. Beleza. 587. Bom. Lançamento de dardos. Esse jogo aqui é bacana pra você. Disputar aí com a família. Beleza. E por último, a sofrida corrida de 1.500 jardas. Isso aqui a gente sofria, né? Demora pra caramba. E você tem que estar chacoalhando o controle sem parar pra poder se manter com uma boa vantagem. É claro que não dá pra jogar todo mundo ao mesmo tempo, então depois que um termina, o outro vai fazer as modalidades também. E assim a gente confere a pontuação no final. Belezinha? Finalizando aí nossa série, na verdade não finalizou nada, né? A gente já tem a última parte. Vamos colocar os jogos finais aí pra nossa próxima série. Eu tô querendo fazer uma série só de jogos dos anos 90 pra frente. O pessoal tá fazendo jogos novos aí, tem uma comunidade, eles estão fazendo vários jogos e alguns são até premiados. Beleza? A gente vai postar uma série com eles pro pessoal conhecer. Quem quiser se aventurar, entra lá também. Até a próxima galera, quem gostou dá um like e valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri